Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Geek Week O meu, o seu, o nosso programa de informações e tecnologias que você só vê aqui brother Na Local TV Agora começando o programa de hoje que está bem especial, bastante coisa Vamos falar sobre cinema principalmente Eu vou falar para vocês sobre um problema que acontece com muitas pessoas Tela de celular quebrada Putz, como é triste isso, principalmente no iPhone 4 e 4S Que você tem as duas, os dois lados são vidros E aí os outros celulares, smartphone, tudo é aquele vidro, aquela tela e aquilo quebra mesmo O que fazer? Não tem jeito, quebra Mas eu vim falar hoje de um produto que foi lançado já faz algum tempo Mas é um produto sensacional, eu comprei, testei e é sensacional É a Lunatic, a capinha do iPhone Tem para iPhone 5C, iPhone 5S Vai lançar para o iPhone 6 Que é a prova de impacto A prova de poeira, sujeira e resistente a água Não é a prova d'água, não dá para você mergulhar dentro de uma piscina Com isso aqui, que você vai perder o aparelho Mas é uma capa bem resistente Até mostrar um pouquinho dela para vocês, vocês vão ver no trailer Mas Essa primeira parte aqui, a parte frontal da capinha Ela é de alumínio Ele tem uma película protetora de Gorilla Glass Que é aquela tela super resistente, aquele vidro Que aguenta o pau mesmo, aguenta o baque mesmo É um sensacional contra-impacto Inclusive do DeFi, aquele celular da Motorola Que a campanha dele foi em cima disso Toda a parte de trás dele é de borracha Vocês podem observar a lateral Aqui é o fone Onde você consegue fazer Você tampa a entrada do fone O botão silencioso fica aqui na lateral É um botão onde você aciona para cima e para baixo Quer dizer, eu gostei bastante da capinha Além da sensibilidade ao touchscreen ser bem legal Ele não atrapalha em nada É uma capinha super resistente É uma capinha que traz uma durabilidade maior para o seu aparelho E o preço não é alto Custa em torno de R$150 Comprei aqui em Sorocaba E eu gostei bastante Ele vem com uma ferramenta, uma chave Allen Onde você vai prendendo os parafusos Porque aqui é alumínio, aqui é alumínio E dentro é tudo um revestimento de borracha Aqui ela tem uma suspensão Quando ele dá um impacto Ela segura o celular Ele tem aquele jogo Ele não bate em seco Então acaba não quebrando Vale a pena você conferir E adquirir essa capinha aí para o seu iPhone Além dela dar uma durabilidade maior Ela não vai te gerar aqueles custos De R$300, R$400 para trocar uma tela Ou trocar a partinha de trás Que é puxadinho, né? Mas enfim, eu vou deixar vocês com o trailer E a gente já volta falando de mais tecnologia E mais novidades do mercado do cinema Voltamos já E aí Se inscreva no canal 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 E a turma acha que aquela história é bonita E não é Mas enfim A Bela e a Fera Tá no cinema O filme é muito bom Pra você que vai esperando ver só romance Não se engana não Não se engana não é o que tem de menos no filme O filme tem ação, aventura, suspense Até uns elementos de comédia Onde você acaba dando uma risada ou outra Não é comédia Mas o filme tem um bom humor também E eu gostei bastante Além da Bela ser dublada pela Bela ser dublada pela Paula Oliveira A gente vai assistir no cinema A gente vai assistir no cinema com muito sono Porque ontem, domingo no caso foi votação e tudo mais Então a gente vai e o filme tem que te prender É diferente daquele filme Transcendence lá do Johnny Depp Que é horroroso e meu, eu dormi no filme Esse não Esse filme é bem completo Te prende, aventura, ação Ele tem todos os elementos pra prender a pessoa no filme Fica com o trailer e a gente já volta Oi pessoal, eu sou a Paula Oliveira E tô aqui pra convidar vocês Pra conferir A Bela e a Fera Uma super produção que estreia em breve nos cinemas E que eu tive o prazer de participar Dublando a nossa querida Bela A verdadeira história de um dos contos de fadas mais conhecidos E que encantou gerações E acho que eu já falei demais Acho melhor vocês conferirem o trailer Hum, vale a pena, não dá pra perder Por ter roubado essa rosa Uma hora eu vou precisar voltar E se não fizer isso? Nós morreremos todos Não serei responsável por sua morte Bela! Não, pai! Eu me chamo Bela Ofereço a minha vida em troca da vida do meu pai Todas as noites Na mesma hora Você deve estar lá Noite e dia Esperarei que decida o meu destino Se você aceitar deixá-los Realizarei todos os seus desejos Acha que uma fera como você Pode satisfazer uma mulher como eu? O que sabe de mim? Nada Talvez seja conveniente não pensar em seu passado Mas não vou desistir Bela Se você não voltar Eu morrerei É melhor me dizer alguma coisa empolgante Filho meu não frequenta um dia Isto aqui é de um castelo abandonado Se levar pra você Recupera o resto do tesouro Deus da floresta Deixe-me voltar pra junto dele É meu único pedido É meu único desejo O que você viu? Deixe-os ir A bela e a fera Conseguirá me amar Galera estamos de volta E pra encerrar o nosso programa de hoje Eu vou falar sobre um filme que eu fui assistir E pra mim foi um tapa na cara da política brasileira Uma crítica bem forte E um filme que fez eu rir do começo ao fim O Candidato Honesto com Leandro Rassum O filme tá nos cinemas Eu amei o filme Gostei bastante da história Aí a parte de fotografia tá excelente Os brasileiros estão detonando É filme padrão gringo É padrão internacional mesmo É um filme hollywoodiano Não tem como você É até muito melhor do que muitas produções de Hollywood O filme tá muito engraçado Vale a pena você conferir E assim Eu gostei bastante do filme Espero que vocês também Fica com o trailer Vá até a sala de cinema Assista E querendo Deus Amanhã estaremos de volta Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Aqui na sua Local TV Canal 25 da NET Muito obrigado por ter estado aqui comigo E até amanhã Se Deus quiser Interrompemos a programação deste cinema Para um comunicado muito importante Um dos políticos mais populares do Brasil Aí gente Tamo no segundo turno No caminho certo para a vitória Cadê a camisa amassada de campanha dele? Alguém prepara a família? Dona Isabel, as crianças, todo mundo Eu quero um Brasil melhor Até que um dia É sobre a sua avó João Chega mais perto Mais Seja um homem honesto, João Eu vou pra Brasília Se eu for honesto Lá eu vou me sentir muito sozinho Bom dia, família Como é que eu tô, amor? Gorda Pelancuda Ele parou de mentir Muito bem, deputado Perfume forte, hein? João, estamos quase chegando no Congresso Congresso? Quase nunca venho O senhor está envolvido no escândalo da pesadinha? Pra cá O que é isso? Leandro Rassum Vem a minha dispensa Quando? Depois das eleições Eu vou te matar Aleluia, irmão Deputado João Ernesto Só uma pergunta Isso é uma manifestação de satanás? Não, não Eu nunca vi político recusar dinheiro O candidato honesto Eu quero ver você falar na minha cara Que eu tô brega, gorda Acredite se puder Eu tô acostumado com as criaturas das trevas Ah, o demônio Não, o senador Mas você me prometeu uma exclusiva Prometi, mas não hoje Não, não era esse o combinado Era sim, senhora O que tá acontecendo aqui? Revista, revista Isso, revista bem Você não consegue mentir mesmo Dos mesmos criadores de Até que a sorte nos separe Um e dois Vossa excelência é um ladrão E eu concordo O candidato honesto Parece que eu tô tendo Um negócio de crise de consciência Ô João, político não tem isso não, João O que? Crise? Não, consciência Dois de outubro nos cinemas Local TV O seu canal A sua cidade O seu canal A sua cidade A sua cidade Tchau, tchau.